A cidade foi coberta pelos poderes da escuridão. Todas as pessoas entraram num sono profundo. Quê? E qual é o jeito de despertar? Sakura, a única forma de desfazer a escuridão é com sua magia. Eu preciso destruir a magia do hélio para os homens poderem acordar. Associa-se pelo magu do hélio. A torna-se pela velha forma e transforma-se para seguir a sua magu do hélio em nome de Sakura. As luzes da escuridão? Por que elas não mudaram? Faltam a luz e a escuridão. Mas por quê? A única coisa a fazer é entrar no báculo. Só isso, Sakura. Quando você nos fundir com o báculo, talvez os poderes possam chegar às cartas. Eu vou tentar. O que você está fazendo chorando? Eu sou um dos descendentes do Mabou Florento. Eu acho que posso te ajudar em alguma coisa. Eu vou te desfazer, pode correr perigo. Vai ficar tudo bem, Sakura. Eu tenho certeza que vai conseguir destruir a magia desse sujeito. Agora! Você conseguiu. Muito obrigada, Chora. Está tudo bem? Tudo bem, Sakura. Sakura, Sakura, eu... Eu quero... Eu quero te dizer que eu te amo muito. Obrigado, Jim. Obrigado, Jace.